Sejam todos bem-vindos ao canal Silvio Viagens. Quem gosta de frio, já deixe seu like. Quem adora frio, comenta aí. Mas todos se inscrevam, porque hoje vamos conhecer um pouco de Urubici, Santa Catarina, a cidade mais fria do Brasil. Urubici é um município do estado de Santa Catarina, estando a uma altitude de 918 metros. Sua população estimada em 2019 era de 11.235 habitantes, segundo o IBGE. O município era habitado por índios choclengues, quando os primeiros canalizadores da origem europeia, vindos de Tubarão, São Joaquim e Bom Jesus, chegaram na região. Os novos habitantes logo expulsaram os índios, cujos vestígios ainda podem ser encontrados nas inscrições rupresses, espalhadas por todo o território. Em 1924, sabendo da fertilidade do solo do vale do rio Canoas, chegaram à região imigrantes italianos, alemães e letões, que tornaram a agricultura e a pecuária as principais atividades econômicas da região. No cume do Morro da Igreja, que fica a 1.822 metros, o ponto mais alto habitado no sul do Brasil e localizado no município, foi registrada extraoficialmente a temperatura mais baixa do país, em menos 17,8 graus centígrados, em 29 de junho de 1996. Urubici também é conhecida pelas suas diversas belezas naturais, estando incluída no caminho das neves. Localizada no vale do rio Canoas, Urubici, a terra das hortaliças, é o maior produtor de hortifruti e grangeiros de Santa Catarina. Também se destaca pelo cultivo de maçã, especialmente com a variedade gala. Outro aspecto importante é o cultivo de erva mate, produto básico de tradicional chimarrão e apreciado nos países do Mercosul. Com paisagens muitas vezes comparadas à Europa, Urubici está situada no ponto mais elevado de Santa Catarina. O que é o cultivo de Santa Catarina? Urubici possui inúmeras cascatas. Um exemplo é a Cascata do Avencal, com água despencando em queda livre a mais de 100 metros de altura. Outro local de destaque é o Morro da Igreja, com 1.822 metros de altitude, que permite enxergar todo o litoral sul catarinense. Nesse morro encontra-se a Pedra Furada, uma escultura natural em forma de janela. O que é o cultivo de Santa Catarina? O que é o cultivo de Santa Catarina? Outros atrativos turísticos são as inscrições rupestres, dos tempos às cavernas, na Serra do Corvo Branco, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes e a Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe dos Homens. A Gruta Nossa Senhora Mãe dos Homens. A cidade de Urubici vem ganhando cada vez mais notoriedade no turismo. Os atrativos turísticos disponíveis hoje em Urubici e seus arredores são o Morro da Igreja e a Pedra Furada, Parque Cascata do Avencal, Parque Quedas do Avencal e Mirante de Vidro, Serra do Corvo Branco, Cachoeira Papoã, Cascata Vel da Noiva e vários outros. Música A cidade, obviamente, conta com um bom número de hospedagens, hotéis e pousadas. Porém, para quem gosta de conviver próximo à natureza, com o frescor dos ventos, com o canto dos pássaros, rodeado de amigos que buscam pelo mesmo ambiente liberdade, o melhor lugar para te oferecer tudo isso, e ainda com bom atendimento da Elis e do Alfredo, é o Camping Moto Chileiro. Local para acampamento com barracas, carros com barracas de teto, trailers e motorhomes até três eixos. Local com vista 360 graus a 1.472 metros de altitude em Urubici, a oito quilômetros da cidade e fácil acesso. A neve está chegando e o Camping Moto Chileiro está esperando você para curtir juntos esse espetáculo da natureza. Para você que não é campista, eles têm um quarto de casal e camas em quarto compartilhado. No Camping Moto Chileiro, é lazer, liberdade, novas amizades e contato direto com a natureza, garantidos. O Camping Moto Chileiro, é a liberdade, novas amizades, É isso aí amigos, mais uma cidade, mais informações e dicas. Mas ainda está faltando você se inscrever para alcançarmos a meta rumo aos mil. Agora programes e vá conhecer Urubici e a Serra Catarinense, porque só é feliz quem viaja. Obrigado.